Fala Renato do YouTube, muito boa noite aqui em Fala Renato Jogando com mais um vídeo de Dragon Age para Play 4 e acabamos de matar o dragão vamos vir aqui para terminar essa missão que é aqui ó destruir era só isso? só era só isso só eu só achei difícil de ver se tinha alguma coisa lá em cima cara não no ninho era um raiz e de 27 mil a JOHN Agora temos mais um dragão para cuidar Feito isso... Mercador... Eu acredito que não tem mais nada para fazer nesse jogo aqui Tem um negócio de mapa de... Para achar tesouro, mas... Pô, vendo esse jogo como é que ele é tesouro aqui deve ser, né? Uma benção para não dizer o contrário, mas... A gente pode deixar isso para devolver, dá para segurar porque não é uma coisa tão importante no momento Ele já foi atualizado Vamos ver o que temos aqui... 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 A gente ganhou algumas missões que liberaram de uma mesa de guerra, né? Então... Vamos ver que missões foram essas... Espero que sejam disponíveis... As cronogramadas... As cronogramadas... Um cronograma... 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 Olha só... Ela tem mais ou menos tempo, eles dois ainda tem mais Libertem paz do Lion Ameaça e atividade venatória do oeste, essa aqui vai ser bom eu te liberar Outra aqui, comemora a caça dos dragões A notícia do dragão que o inquisidor matou se espalhou Muito bom É essa mesmo Acessórios próximos É essa aqui mesmo Enxergar no vermelho Melhor fazer essa Tem lá e tem aqui, então vamos por aqui logo Vamos ver o que a gente viu aqui É essa aqui que tem quase uma vez Perfeito E aí E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí São 12, só aqui já tem 4 pra pegar que vão dar 7 Vai alce, meu alce gigante, poderoso destruidor, chifrador de enemigos Deixa eu saltir com a maior facilidade, meu amigo Tá engraçado, né? Onde eu tô indo, tô indo, tô vendo, não tô vendo, peraí Ah, vai ter que entrar naquela caverna pra sair lá Eu vi tudo É, mas aqui eu não consigo entrar não Caralho, como é que eu vou pra lá? Se tudo aqui é uma... Então eu vou ter que dar essa força toda mesmo Hummm Ufa, eu tô cansado E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Sraki aqui Hum, onde já deu? Ah, nenhum deles tá deixando mesmo, tem que dar a volta, eu vou ter que vir pra cá mesmo. Aqui é só o túnel e o túnel não quer deixar eu entrar, de repente tem que entrar lá pelo outro lado pra sair desse lado do túnel. Meu Deus, cara, tá difícil sair, hein? Tudo isso aqui é mar, né? Ah, tá. Tudo isso aqui é mar, então não tem como pegar. Não, eu vou ter que vir pra cá. Tentar descer. Exatamente aqui, ó. Mas eu tô ilhado, mano. Verdade, eu não sei como eu faço pra ir pra lá. Tchau. 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 Que mapa esquisito Agora vou pôr aqui Aqui a gente pode roubar Aqui a gente pode roubar E a gente pode roubar Eu acho que não Depois dos lírios vermelhos Mas Primordial Realmente não dá Não sei explicar o porquê Mas não dá Vamos segurar um pouco esse daqui Tem essa possibilidade do anão aqui Localize Lorda Gulian E Levide E o Levide volta para casa Ah Isso aqui é tudo de terra distante né Ah Tá aqui Entendi Ainda tem isso aí em terra distante no mapa Bom saber Bom saber Bom saber Muito bom É Um É . 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 como é que a gente vai derrubar aqui apareceu ali na marca a câmera não está ajudando a gente vai derrubar aqui e aí 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 Estou dando perna, agora para saber onde ela está é que é o problema Acho que é por aqui O que é que ela curou? Traga o avô de volta O que é que ela curou? É que ela curou O que ela curou? Ah, esse controle está muito ruim Olha que está o avô agora Ele está por aqui Está, está, está dentro Ele está para ver Ele está bem Cara... Eu nem entendo com esse fogo. O problema é que eu estou longe de pacarar a cadeira Por isso que ele está aqui Tem alma em mão dourada O tentador Eu não estou achando água dele Ele está por aqui O avião não estou vendo ninguém Vou ter que trocar Infelizmente vou ter que comprar um controle De novo Mas eu tenho gente aqui já E o porta Por que? Vai abrir a porta This place has more magic than usual A whole place is full of it A whole place is full of it Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.